Olá, boa tarde. Boa tarde. Duas vítimas da chamada máfia das próteses, fraude envolvendo o implante irregular de próteses, que está sendo investigada também em nível federal, deram depoimentos ontem na CPI da Assembleia Gaúcha. A Comissão Parlamentar de Inquérito está investigando casos de pacientes que sofreram cirurgias em sequência, feitas por vários médicos. A ouvidoria da Assembleia recebeu mais de 80 denúncias. Hoje eu não trabalho, eu não passeio com meus filhos, porque eu não posso brincar com eles. Tudo que eu tento fazer hoje é dor. O depoimento é de um pai emocionado, vítima de uma fraude para o implante irregular de próteses. Anderson foi submetido a quatro cirurgias para a correção de um problema na coluna. Duas das operações, inclusive, ocorreram no mesmo dia. O esquema visava o enriquecimento ilícito de médicos por meio de procedimentos desnecessários. Esta corretora de imóveis também é vítima da fraude. No caso dela, foram seis cirurgias e dez parafusos na coluna. As cirurgias iniciaram em 2002, em dezembro de 2002. Eu fui com dor no nervo ciático no lado direito e, no final da história, eu saí com lesão de músculo e nervo no lado esquerdo. Tenho dores 24 horas, sempre tomando calmante e vivendo uma vida limitada em tudo. Os dois foram as primeiras vítimas a serem ouvidas nesta quarta-feira pela CPI que investiga o caso. A comissão de inquérito parlamentar é presidida pelo deputado missionário Volney. Horrorizado com os depoimentos, ele enfatizou a crueldade envolvida nas cirurgias. A gente está falando aqui de açougueiros, que estão, não somente essas duas vítimas, com muito mais vítimas, o que eles estão fazendo com o ser humano. São pessoas que colocam parafusos como este, tiram parafusos, recolocam, e cada procedimento desse tem um custo que pode chegar a mais de 100 mil reais. A CPI tem até 120 dias para encaminhar um relatório sobre a investigação para o Ministério Público. O documento pode conter possíveis indiciamentos. Até lá, devem ser ouvidas de duas a quatro vítimas por semana. As pessoas que foram vítimas de procedimentos suspeitos ou que tenha alguém conhecido que tenha passado por isso, nos procurem. A comissão, a nossa CPI das próteses aqui na Assembleia está aberta e quer ajudar essas pessoas para evitar que fatos como esse se repitam e que a justiça seja feita. Ainda segundo o relator da CPI, o deputado Enio Bassi, mais de 50 supostas vítimas da fraude que envolvem o implante irregular de próteses podem ser ouvidas pela comissão. Também uma lista de 10 médicos deve ser convocada para depor na CPI. Entre eles estão testemunhas e possíveis autores do golpe. A comissão ainda deve encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei criando o marco regulatório das cirurgias. O objetivo é aumentar a fiscalização sobre a decisão do médico de operar um paciente. A Receita Estadual realizou ontem uma operação na capital e em outras 21 cidades do interior do estado contra empresas que declaram e não recolhem o ICMS. Os auditores fiscais visitaram 44 estabelecimentos que respondem por cerca de 163 milhões de reais em imposto sonegado. Com a ação, o estado pretende recuperar os valores devidos e evitar a concorrência desleal entre as empresas. O critério foi definido em cada uma das nossas delegacias da Receita Estadual tentando buscar aqueles contribuintes que tinham as maiores dívidas, em primeiro lugar, e o maior potencial de voltarem a pagar o seu ICMS mensal e também quitarem suas dívidas passadas ou parcelarem essas dívidas. Somente em Porto Alegre, nove empresas foram notificadas. Se o prazo para acertar as contas não for cumprido, a fiscalização vai ser mais rigorosa. Se em 15 dias elas não pagarem ou não parcelarem esse ICMS, elas são enquadradas num regime diferenciado de fiscalização que a gente chama de REF, que é Regime Especial de Fiscalização. Então, entrando nesse REF, elas têm a obrigatoriedade de recolher o ICMS a cada operação. Ou seja, a cada saída do seu estabelecimento, elas têm a obrigatoriedade de recolher, sair com a guia de pagamento para transportar a mercadoria. No total, 946 empresas em todo o estado estão na lista de devedoras, totalizando 3 bilhões de imposto não recolhido. Conforme a Receita Estadual, a operação deve se repetir ao longo do ano. O Tribunal de Justiça do Estado aprovou uma contribuição para atenuar a crise financeira do Tesouro. O Poder Judiciário vai abrir mão de parte da cobrança de juros pelo uso dos depósitos judiciais, prática de diferentes governos. O projeto será encaminhado para votação na Assembleia Legislativa. A retirada destes recursos faz com que o Executivo pague mensalmente grandes quantias para a reposição. Com a iniciativa, sistematizada pelo órgão especial do TJ, até o fim de 2018, o Caixa Gaúcho pode ter um reforço de um bilhão de reais. A remuneração vem de aplicações financeiras, de onde se tira a taxa de administração que fica para o Banrisul, aquilo que é da parte que fica segurado, e o restante é revertido para o Fundo de Reapareliamento do Poder Judiciário. Bem, o Tribunal de Justiça abrirá mão de um bilhão de reais ao longo de quatro anos. No segundo dia de paralisação do Estado, parte dos serviços não estão funcionando. 40 categorias do funcionalismo estão mobilizadas. Os números de adesão à greve não foram divulgados. A brigada mantém a operação padrão. As delegacias de polícia seguem com 30% do efetivo e o atendimento somente de ocorrências graves ou urgentes. Casos simples são direcionados para o registro na delegacia online. Eu queria registrar uma ocorrência da minha carteira de motorista A, porque eu perdi e agora eu tenho que dar entrada para fazer a carteira B. Nas escolas, a Secretaria da Educação não divulgou o balanço da adesão, mas está mantendo o calendário letivo. A recuperação dos dias parados deve ser de acordo com cada escola. Na Presidente Roosevelt, no bairro Menino Deus, somente cinco alunos de quase 1.600 atendidos tiveram aula nesta manhã, porque uma professora da escola não aderiu à paralisação. Na Escola Técnica Parobé, na Cidade Baixa, os 600 alunos do ensino médio estão sem aula, mas nos outros cinco cursos técnicos, que representam 75% dos alunos e professores, as atividades estão normais. Portanto, um quarto dos quase 300 professores não aderiram à greve. A gente não pode esconder que a preocupação de todos, inclusive dos que estão trabalhando com essa situação financeira e econômica do Estado. Isso abate a todos. Mas nós temos também um compromisso com a sociedade. Aqueles que optaram pela paralisação tiveram seus direitos mantidos, e o contrário também. E servidores estaduais estiveram mobilizados nesta manhã, pedindo a derrubada do projeto de lei que quer extinguir a Fundação Zool Botânica do Estado. A iniciativa integra a terceira fase dos projetos de ajustes propostos pelo governo para reequilibrar as contas públicas. Deve ser analisado na Assembleia até setembro. Funcionários da Fundação Zool Botânica, ambientalistas e outras categorias do Estado lotaram o auditório da Antibarone e da Assembleia Legislativa. A audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo busca o apoio dos deputados contra o projeto de lei do governo que autoriza a extinção da Fundação Zool Botânica. A instituição tem 43 anos e é responsável por projetos de pesquisa e gestão ambiental, além de parques como o Zoológico de Sapucaia do Sul e o Jardim Botânico. Os técnicos cobram explicações sobre a possível destinação das funções da Fundação no caso da aprovação do projeto. Representantes da Secretaria do Meio Ambiente ou de entidades do governo não participaram da audiência. Uma proposta de criação da Associação das Hidrovias do Rio Grande do Sul será debatida no próximo dia 28, no evento Parques Hidroviários, oportunidades de negócios. A importância desse meio de transporte para a economia gaúcha e as dificuldades enfrentadas pelo setor são o nosso assunto agora com o diretor operacional da Navegação Aliança, Atico Scherer. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a Navegação Aliança é uma das grandes empresas do setor. Como vocês veem essa proposta de criação de uma associação para o setor? Com bons olhos, porque desenvolverá ainda mais as hidrovias hoje, que com esses condomínios, na realidade, estão se formando condomínios hidroviários. E esses condomínios, o objetivo é o desenvolvimento das regiões ribeirinhas aos rios. Então, a ideia foi congregar todos os municípios e todas as empresas que tenham interesse e que tenham possibilidade de usar a hidrovia, fazer um consórcio e aí usar os meios todos para que a hidrovia possa ser desenvolvida na sua plenitude. Qual a importância hoje, então, das hidrovias para o Rio Grande do Sul? Hoje nós temos a hidrovia, estava estagnada até a chegada desse grande projeto, que é a CMPC, da celulose, que deu um impulso significativo, com um volume muito grande de carga, que vai dar um aporte maior e um desenvolvimento maior para todo o segmento hidroviário. Qual a situação atual da malha hidroviária aqui no Estado? A parte, a montante de Porto Alegre, ela está com problemas. O Estado, pelas dificuldades financeiras que tem, tem dificuldade em montar o parque de dragagem. Então, nós estamos há muitos anos aqui com dificuldades de dragagem. Então, esses condomínios seriam uma forma também de auxiliar o Estado através de parcerias público-privadas ou através de consórcios para desenvolver a dragagem e para ter acesso a muitos outros municípios que hoje estão com dificuldades. A questão econômica, então, é um dos grandes entraves. Quais são os maiores entraves para o avanço da malha hidroviária aqui no Estado? O entrave é econômico. O acesso aos rios está muito assoreado. Os investimentos nos últimos anos têm sido muito pequenos. E o parque de dragagem do Estado, que era o principal meio de limpeza do assoreamento dos rios, acabou sendo sucateado e o Estado não fez investimentos. Existe alguma perspectiva de melhoria da malha fluvial? Hoje, tem pelo menos o interesse do setor, que é a SPH, em desenvolver umas parcerias para colocar em operação novamente algumas tragas. Bom, o setor, então, está sendo atingido pela recessão econômica, então? Está sendo atingido pela recessão econômica e, diria, mais pelo desinteresse de investimento nesse setor. Bom, mas o Brasil sempre optou mais por investir na questão do transporte terrestre, né? Correto. Atualmente, continua essa visão? A visão continua. Apesar de terem políticas de investimento em transporte, mas, na realidade, os investimentos são muito pequenos. Bom, muito obrigada, então, Ático Scherer, diretor operacional de empresa de navegação. Muito obrigada, uma boa tarde. Uma boa tarde. O dia começou. O dia começou com garoa e algumas aberturas de sol em Porto Alegre. E o tempo não vai mudar muito hoje. As temperaturas se mantêm amenas. Faz 20 graus, faz 20 graus à tarde. Em Guaíba, a previsão é semelhante. A máxima chega aos 19. Possibilidade de chuva fraca também em Tramandaí, no litoral norte. Faz 18 graus. Termina hoje o prazo para que os estabelecimentos que lidam com desmanches se regularizem. A lei que trata do setor que trabalha com peças e partes de veículos passou a vigorar em maio. Aproximadamente 75% das empresas do ramo no estado não conseguiram cumprir os requisitos no prazo de adaptação, que foi de 90 dias. Para conseguir a regularização, os desmanches precisaram provar que dão o destino correto para o óleo e outros materiais que não podem ser reaproveitados nos veículos. As peças boas vão receber uma etiqueta, onde consta a placa do carro de onde foram retiradas e para quem foram vendidas. Uma forma de controlar a circulação dessas mercadorias. Além disso, um técnico automotivo deverá comprovar a qualidade do material que está sendo vendido. O valor dessas peças tende a baixar. Porque serão poucas empresas, é a lei da oferta da procura. Poucas empresas vão comprar, consequentemente eles vão conseguir comprar com um preço melhor e vender ao consumidor com um preço melhor. E o consumidor tem a garantia hoje de uma empresa credenciada pelo estado. Nós temos um técnico automotivo, então todas essas peças terão um técnico que vai validar. A nota fiscal só sai se o técnico valida essa nota fiscal. Então o sistema está pronto. Até agora, 227 empresas apresentaram a documentação no Rio Grande do Sul. As que não se regularizaram, não vão mais poder comprar sucatas nos leilões do Detran e nem vender peças usadas. Na prática, mais de 600 estabelecimentos que lidam com desmanches no estado estarão irregulares a partir de amanhã. A fiscalização vai ficar a cargo da Polícia Civil, Brigada Militar e Prefeituras, que podem autuar quem funciona sem alvará. A expectativa do Detran é reduzir o roubo de carros, já que grande parte das peças desses veículos é comercializada nos desmontes. Por dia, 44 carros são roubados no Rio Grande do Sul. No momento que não haja autorização para essas empresas comercializarem peças sem comprovação de origem, não vai haver mercado para veículos furtados e roubados. É de suma importância a conscientização do consumidor, do motorista, do proprietário de veículo, que procure sempre comprar as peças e as partes do seu veículo em desmanches credenciados ou registrados operacionais. Além de ajudar a combater o furto de veículos, a regularização dos desmanches também beneficia os empreendimentos legais que sofrem com a concorrência da venda de peças roubadas. Veja na reportagem da TV Fevalho. Caio é dono de um ferro velho há seis anos e já providenciou o cadastramento junto ao Detran. Com as mudanças na lei, ele acredita que vai colher bons frutos para o seu negócio, já que as regras pretendem diminuir o número de desmanches clandestinos. Está muito sofrido assim, porque tu faz um preço da peça, outra pessoa faz a metade do preço, daí a gente não consegue vender e nem competir com o mercado, né? Aí fica mais difícil. Concorrer com o mercado clandestino é uma das maiores dificuldades dos empresários. 50% do número de roubos e furtos de veículos no Vale dos Sinos abastecem os desmanches irregulares com peças ilegais. A partir deste mês, os proprietários devem prestar contas ao Detran sobre a origem de todas as peças. A nova lei exige que aquele veículo permaneça inteiro e que todas as peças que se encontrarem dentro de uma loja de autopeças usadas estejam devidamente etiquetadas, comprovando a origem de onde elas foram retiradas. Isso vai facilitar em muita fiscalização por parte da polícia e dificultar a ação dessas quadrilhas organizadas que roubam e desmancham veículos para venderem peças separadamente. O consumidor também deve estar atento ao local de compra, já que aquele que adquirir uma peça de origem duvidosa pode ser indiciado por receptação. A lei traz expectativas para o delegado, já que cidades da região como Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom e Sapiranga estão entre as 20 cidades com o maior número de roubos e furtos de veículos do Estado. E para a polícia vai ser muito bom. 50% dos carros roubados são utilizados para desmanche. Os demais praticam algum assalto, algum crime ou até mesmo trocam por drogas e armas fora do Brasil. Se vai auxiliar para a polícia no combate aos roubos, para Caio já vai contribuir no aumento das vendas. Afinal, a esperança é de que o mercado clandestino diminua. Eu acho muito melhor para a gente, porque a gente vai poder cadastrar todas as peças em estoque. Vamos poder ter tudo direitinho, anotado. Vai ser melhor para nós também, para a gente poder comprar só a gente no leilão. Não vai ter mais como outra pessoa comprar, vai baratear mais a sucata. Vou poder vender melhor e fica melhor, né? Porque outros desmanches clandestinos irão fechar, né? Porque está muito furto, muito roubos. Para a gente é bem melhor assim. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, pode chover fraco nesta quinta-feira. Fez 9 graus ao amanhecer e a máxima não vai passar dos 17. Já em Passo Fundo, o tempo fica firme. Os termômetros marcam 18 graus. Máxima de 19 e céu com algumas nuvens em Cruz Alta, no Noroeste. Nunca Nem que o mundo caia Sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim O que tu me pedes Eu faria Nunca Veja daqui a pouco Feira de Oportunidades da URGS promove encontro entre empresas do mercado e estudantes. E em instantes, na série de reportagens sobre a nova onda de imigração, histórias de estrangeiros que recomeçam suas vidas em ocupação na Zona Norte de Porto Alegre. O que tu me pedes O sol aparece entre nuvens em Uruguaiana, na fronteira oeste. O dia começou com 9 graus na cidade. À tarde, a máxima chega aos 18. São Borja vai ter variação de nebulosidade e máxima de 20. Períodos de céu nublado também em Alegrete, onde os termômetros marcam 19 graus. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite segue até o dia 31 de agosto. No Rio Grande do Sul, a expectativa é vacinar 600 mil crianças. Veja nas reportagens da TV UCPEL e da TV Cachoeira, como é que está a procura pela vacina em Pelotas e Cachoeira do Sul. Uns fizeram cara feia ou até choraram para tomar a gotinha, mas agora estão imunizados contra a paralisia infantil. Como existe muita circulação das pessoas, viagens a trabalho ou no turismo, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde que a gente permaneça vacinando. Ao todo, 1.850 crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos receberam a gotinha aqui em Cachoeira do Sul no dia D, no último sábado. A meta da Secretaria da Saúde é imunizar mais de 4 mil meninos e meninas até o dia 31 de agosto. No total, são 9 pontos em Cachoeira que estão abertos das 7h30 da manhã ao meio-dia e da 1h às 4h30 da tarde. Em Pelotas, cerca de 17 mil crianças devem receber a vacina e as doses estão disponíveis em todos os postos de saúde, tanto na zona rural quanto na zona urbana, até o dia 31. As doses para a campanha estão garantidas. Agora a gente espera que os responsáveis levem as crianças até as unidades. Com a vacina a gente pode prevenir e aí por isso eu acho importante que todas as mães também se conscientizem e tragam os filhos para fazer a vacina. Acho que tem que fazer, né? Tem que... é importante para a saúde deles, né? Então eu acho que tem que fazer. Uma feira de oportunidades organizada por alunos da URGS aproxima os futuros profissionais do mercado de trabalho. Mais de 5 mil estudantes devem participar do evento que está na sua quinta edição. 47 empresas participam da feira de oportunidades este ano e as opções foram ampliadas. Esse ano a gente tem também oportunidade para o saldo de administração, ciências econômicas, que englobam a economia, relações internacionais, ciências contábeis. Então tem empresa para todo mundo, tem várias empresas. Esse ano a gente tem 47 participantes, 10 empresas júniores, 13 startups para quem gosta mais de um que é o signário de empreendedorismo e também empresas grandes do Rio Grande do Sul e São Paulo e de todo o Brasil. Durante a feira, grandes empresas de todo o Brasil oferecem vagas de estágio e trainee através de exposição nos estandes e palestras. Uma forma de divulgar a marca e vagas às vezes pouco conhecidas. É uma oportunidade para divulgar não só as oportunidades de estágio na Petrobras e concursos que o pessoal procura bastante, mas também das subsidiárias, a Transpetro, a BR Distribuidora, que também tem programa de estágio. Para os estudantes, uma possibilidade de avaliar as empresas e tomar decisões mais acertadas na hora de escolher uma vaga. É importante que a gente saia um pouquinho daquele meio acadêmico, conhece mais as empresas, onde elas atuam e que oportunidades elas teriam para a gente, né? E como a gente pode direcionar melhor essa busca por uma vaga e por uma oportunidade no mercado. Essa startup que trabalha com música precisa de profissionais da engenharia para diferentes setores da empresa. É importante para a gente também estar perto das pessoas que estão se formando principalmente para conseguir trazer esses talentos para dentro do superplayer também. A feira é aberta ao público e gratuita. Para ver a programação completa, acesse o site www.urgs.br barra feira de oportunidades. Ao chegarem ao Brasil, os imigrantes passam a enfrentar as mesmas dificuldades que brasileiros excluídos vivem todos os dias. Por exemplo, a busca por moradia. Na Zona Norte de Porto Alegre, 43 famílias de imigrantes vivem em uma ocupação habitacional. Na terceira reportagem da série, realizada pela equipe do TV Repórter, vamos conhecer a história de imigrantes construindo a sua vida ao lado dos brasileiros. Estamos na Ocupação Progresso, um conjunto de casas na periferia de Porto Alegre. Aqui moram professores, contadores, bancários, todos imigrantes. Tento conversar com o único ganês que mora por aqui. Ele não aceita. Encontro, então, a casa onde o haitiano Sanvil e o amigo Guaraí trabalham em parceria. O brasileiro cuida da elétrica e da hidráulica. Quem sabe falar que nem ele entende um pouquinho, a gente conversa com ele. Quem não entende, o que aquele outro falou? Foi a pergunta pra um, pra quem sabe que eu estou conversando. Parece o meu irmão, mas vai ter diferença. Olha a diferença de cor. Olha eu. Não tem, né? Eu sou brasileiro, ele é do outro país, olha a diferença de cor. Mesmo? Só a língua que muda. Não tem diferença, moça. Não tem por que ter discriminação. Mas, com certeza. Olha, olha, o Saulo não sabe português. E eu também não sei a língua dele, mas a cor é meu aí. Sanvil reconhece que esta não é a casa dos sonhos. É a que ele consegue construir, enquanto manda dinheiro para a família. A minha casa aqui está piora, porque não tem dinheiro para costumar uma casinha aqui. Para quem trabalha, mandar dinheiro para lá. Eu tenho a minha filha, que vai vir aqui. Tenho a minha irmã, que vai vir aqui. Vamos lá. E eles estão onde? Estão no Haiti? Está no Haiti. Você vai trazer eles para cá? Sim. Como é que está a vida aqui no Brasil? Aqui está melhor. Está? Está melhor. Como é que você vivia lá no Haiti? Não, aqui lá está meio pior, porque falta trabalho. A ocupação começou em julho do ano passado. E naquela época não havia tantos haitianos. Eles começaram a chegar uns três meses depois. Hoje, das 101 casas da ocupação progresso, 43 são ocupadas pelos haitianos. E apesar da dificuldade da gente chegar nessa, essa aqui com certeza é a mais bonita. A arquitetura dela, os detalhes são todos como se a gente estivesse lá em Porto Príncipe. No jardim, o proprietário plantou este fruto trazido de Porto Príncipe. Já a cerca de madeira desta outra casa foi feita pela própria dona. Elisa mora sozinha com a filha de oito meses. Veio para o Brasil quando estava grávida de gêmeas. O marido ficou na ilha de Martinica. Elisa estava na Venezuela antes de vir pra cá. Técnica em agronomia, ela chegou a cursar dois anos de engenharia antes de sair do Haiti. Em Porto Alegre, trabalha como auxiliar de limpeza e ganha 700 reais por mês. É que eu vou para uma escola aqui para aprender esta língua e depois, e depois, todo o meu certificado pode ter um currículo para trabalhar com o meu profissional. O casamento qualquer dos cônjuges pode usar o nome do outro, está no Código Civil. Mas na união estável, nos casos do divórcio, como é que fica? Esse é o nosso assunto no quadro Direito de Família de hoje, com o Fernando Malheiros, filho advogado da área de família. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, como é que vai? Tudo bem. Bom, caso da união estável, é possível usar o sobrenome do companheiro? Olha, esse é um tema bastante significativo. Existe uma lei, existe ali uma lei, a Lei de Rios Público de 73, que permitia, no caso só da mulher, que ela pudesse usar o nome do companheiro, desde que requeresse isso judicialmente. Mais recentemente, a união estável, isso nós estamos falando da década de 70, mais recentemente a união estável passou a se equivaler ao casamento. E, por isso, absorver as normas jurídicas que regulam o casamento. Então, já há muitos precedentes nos tribunais superiores, autorizando que, mesmo em caso de união estável, se possa adquirir o que tecnicamente se chama patronímico, que nós conhecemos por sobrenome, os nomes de família de um ou de outro, porque o novo Código de 2003 não estabelece mais essa diferença, de que só a mulher poderia adquirir o patronímico da família do marido. Hoje, é um direito potestativo de ambos os lados, uma opção de ambos os lados. Eu confesso não conhecer nenhum homem que tenha adquirido, pelo casamento ou pela união estável, os nomes de família da mulher, mas, tecnicamente, é possível. E, por isso, e por esse princípio de equidade, por esse princípio de igualdade, que é previsto pela Constituição, entre a união estável e o casamento, a jurisprudência tenha admitido que se possa também, no caso de união estável, se assegurar o uso do nome do companheiro ou da companheira. E um parêntese importante, nome não é algo sem relevância. Existem, por exemplo, famílias de advogados, famílias de médicos, famílias de engenheiros, que acabam identificando o seu nome com aquela atividade. E, às vezes, o marido e a mulher desejam trabalhar na mesma área. Então, não é simplesmente um princípio de identificação, uma parte da identidade, mas também tem relevância econômica. Há famílias também, e no caso do Rio Grande do Sul, poderia citar várias delas, como Gerdau, Tramontino, Fazolo, que têm o nome de família identificado com grandes negócios, que também têm um valor. De modo que essa questão do nome, muitas vezes, transcende a mera identidade, sem contar os aspectos familiares efetivos, por exemplo, no caso de divórcio, de uma mulher, por exemplo, que tenha adquirido o nome do marido, ficou com aquele nome durante 30 anos e não deseja perdê-lo nunca por ocasião do divórcio, porque aquilo passou a fazer parte da sua identidade familiar. Vou citar um caso, que é conhecido nacionalmente. A Luísa Brunet, que é conhecida assim, tem esse nome do marido do primeiro casamento. E ela se projetou com esse sobrenome ao longo de toda a sua existência e não perdeu esse nome por ocasião do seu divórcio, que já aconteceu há muitos anos. E na união estável, como é que fica nesse caso? Exatamente. Na união estável, se aplicam as normas do casamento. Esse é o que tem entendido. Então, um pode adquirir o nome do outro. Só que vai depender, primeiro, porque a união estável acontece no plano dos fatos. Então, vai depender, primeiro, de uma formalização. Tem que se fazer um documento de união estável, reconhecendo a existência da união, normalmente feito por escritura pública, mas a lei também permite por escrito particular. E naquele documento, um vai dizer se vai adquirir o nome do outro e, então, se servir de um processo judicial com essa finalidade. E o que se tem entendido nos tribunais superiores é que a norma que se aplica nesse caso não é aquela norma antiga da lei do juiz público, mas a norma que regula o casamento por analogia. De modo que na união estável também se pode adquirir o nome. E também, hoje, nas relações... Homofetivas. Homofetivas. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E o STJ entendeu, não estou falando no plano legal, não há lei que regule isso ainda, mas o STJ entendeu que se podia fazer casamento. E o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, determinou aos cartórios que registrasse casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Olha, se elas podem casar, aplicam-se as normas do casamento. Logo, um deles, de acordo com o Código Civil, poderá usar o nome do outro. E caso o cônjuge, ele exige que o outro retire o sobrenome, e essa pessoa não faz isso? É que no nosso sistema atual, o direito de ficar com o sobrenome é um direito potestativo, quer dizer, é um direito opcional. A lei ainda prevê, o Código de 2003, que aquele que é culpado pela separação, que praticou um ato contra o outro, que deu causa à separação, perderá o direito de usar o sobrenome. Contudo, essa questão da culpa já foi há muito tempo superada pelos tribunais. Os tribunais não avaliam mais culpa em matéria de divórcio, separação ou dissolução de união estável. Logo, não há mais fundamento jurídico para um pedir que o nome do outro seja retirado. Passou a ser um direito de personalidade. Aquele que detém o nome vai decidir se vai retirá-lo ou se vai mantê-lo. E os filhos podem escolher entre o pai e a mãe, ou o pai, ou os cônjuges? Não, os filhos, quando nascem... Como é que eles podem ser escolhidos sobre o sobrenome deles? Os filhos, quando nascem, têm o nome registrado pelos pais e não têm autoridade para fazer isso. Sim, mas pode ser... No futuro, existe uma permissão lá na Lei do Jesus Público, que aos 18 anos o filho pode denunciar o nome que lhe foi atribuído, mas tem que fazer motivadamente. Ele não pode fazer o que quer, porque quer. Porque os nomes de família fazem, constrói a identidade e constroem uma identidade social. Está lá na sua certidão de nascimento, está na certidão de casamento, está na identidade civil, está na carteira de trabalho, está na carteira de motorista e assim por diante, passaporte, enfim. Todos os elementos identificadores. Então, ele não pode alterar o nome por capricho. Ele vai ter que motivar e um juiz vai ter que entender que aquela motivação é suficiente, o que não é simples. Fernando Malheiros, filho, advogado da área de família, novamente aqui nos dando esclarecimentos sobre o direito de família. Fernando, novamente agradecemos a tua presença aqui no canal aberto. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tempo parcialmente nublado em Santa Cruz do Sul, na região central. A máxima atinge os 18 graus. A mínima hoje foi de 9 graus em Santa Maria. O sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 18. Máxima de 18 e previsão de tempo firme também em Cachoeira do Sul. Veja a seguir. Projeto une entidades e comunidade para superar obstáculos e transformar Porto Alegre em uma cidade melhor. E também uma reportagem especial sobre o Bonfim, bairro da capital de grande agitação cultural entre os anos 70 e 80. A região da Campanha vai ter um dia de bastante nebulosidade e curtos períodos de sol. As temperaturas não sobem muito em Bagé, máxima de 16. Em Pelotas faz 18 graus à tarde. O sol aparece, mas há grande quantidade de nuvens. Assim como em Rio Grande. A máxima também chega aos 18. E aí A máxima também chega aos 18. A máxima também chega aos 18. A máxima também chega aos 18. E aí Música Agora aqui, canal aberto, vamos continuar falando de esporte. Farid Germano Filho, boa tarde, Farid. Tudo bem, Marcel? Tudo bem. Boa tarde. Ontem nós anunciamos a queda do técnico do Caxias e o Caxias já tem novo técnico. Beto Campos assume o Clube da Serra. Vamos sair do futebol, do Caxias, que está muito mal na Série C, e vamos para a Seleção Brasileira Feminina de Rugby, que já está na Irlanda em busca da classificação para o Mundial. Na equipe, duas atletas gaúchas do Charrua, Raquel Cocan e ainda a Luísa Campos. Acompanhe. Na cidade irlandesa de Dublin, vai ser disputado o torneio classificatório para a Série Mundial da Modalidade. Doze países divididos em três grupos estão na disputa. No grupo A, além do Brasil, estão o Japão, País de Gales e Samoa. A estreia da Seleção Brasileira Feminina de Rugby vai ser no próximo sábado, diante do Japão. Boa sorte à Seleção Brasileira, hein? E no canal aberto, nós recebemos Rodrigo Lara Rother, presidente da Associação do Vale do Taquari de Esportes. Bom dia, Rodrigo. Prazer em tê-lo aqui no canal aberto. Tudo bem comigo? Tudo bem. Bom dia. É um prazer estar aqui contigo. Eu faria de falar para o pessoal de casa um pouquinho sobre o nosso trabalho. Muito legal. A Associação Vale do Taquari de Esportes existe há quanto tempo? Bom, essa é uma longa história, né? Ela nasceu em 2007, pela demanda de um trabalho que já existia no Colégio Martin Luther, em Estrela, com as equipes de voleibol. E para poder amplificar um pouco mais e aumentar o alcance do trabalho já existente, então foi montada essa associação. E a partir de lá conseguimos um bom destaque, inclusive nacionalmente. E abrange quantos municípios? Bom, a nossa sede é em Estrela, mas hoje estamos abrangendo todo o Vale do Taquari com as nossas ações esportivas. No caso, projetos sociais, escolinhas de iniciação e as categorias de base, sempre no voleibol feminino, participando das competições da Federação Gaúcha. Mas o alcance acaba estendendo, como nós somos uma das equipes referências no país em formação de atletas. Maravilha. Haja visto que já, pelo menos há seis anos, todas as seleções brasileiras de base têm alguma atleta nossa. A gente transcende um pouco o Vale do Taquari, porque atletas de outras regiões, inclusive fora do estado, temos meninos de São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, Pernambuco, que acabam nos procurando e acabam se transferindo, mudando para Estrela para jogar com a gente. Estava falando, você estava conversando conosco sobre o Léo, né? Ex-jogador da seleção brasileira, aquela geração de prata do Brasil no voleibol, que trouxe as filhas aqui para Estrela, né? Exatamente, isso é quase que uma mudança no fluxo, né? É uma inversão do que se pensa aqui para se projetar um atleta. O pessoal sai de Estrela para ir para São Paulo, não, não. Para ir para os grandes centros, né? Isso é uma prova viva de que a qualidade também é que possam sair dos grandes centros para nos procurar. Esse teu exemplo aí, o Léo Pasquale, que foi da seleção geração de prata, ele tem duas meninas, eles moram em Santos. E desde fevereiro, então, a gente acabou mantendo um contato e ele trouxe as duas para Estrela, que estão morando em Estrela e treinando integralmente com a gente, né? Moram lá, treinam conosco diariamente. Então, é um pequeno exemplo de que as coisas estão acontecendo bem. Bom, recentemente nós tivemos o Festival Internacional de Vôlei, como é que foi? Olha, esse é um evento que esteve na nona edição, acontece sempre no feriado de Corpus Christi, então, meio de junho, né? E vem equipes de todo o Brasil, Argentina, Uruguai, enfim, são equipes de toda a América do Sul. É uma competição chancelada pela Confederação Brasileira de Vôlei, ou seja, é uma competição oficial, né? Com todo o apoio, todo o suporte da CBV e esse ano fomos muito bem, são três categorias de disputa. Nossa equipe de Estrela, então, fomos campeões no Infantil e no Infanto, em duas. Além de sediarmos todo e organizarmos todo evento, ainda aconteceu duas vezes nesses nove anos que a gente conseguiu vencer em duas categorias, que é um feito, assim, importante, né? Dentro do cenário nacional da categoria de base. E já estamos projetando para o próximo ano. Muito bom. Rodrigo Lara Rother, presidente da Associação Vale do Taquari Esportes. Muito obrigado pela presença no canal aberto, conta com a gente aqui da TVE e sábado está estreando o TVE Esportes. Tá, contamos sempre com o apoio de vocês e sempre que precisar estaremos aí. Um abraço a toda a comunidade lá do Vale do Taquari e uma boa tarde para a gente. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Preparar a capital gaúcha para os desafios ambientais, sociais e econômicos do século XXI. Esse é o principal objetivo do projeto Porto Alegre Resiliente, iniciativa que envolve a participação do poder público, das universidades, do empresariado e da sociedade civil. As figuras coloridas substituíram o tom cinzento e descascado do muro que separa os moradores da rua Tenente Camargo do presídio central em Porto Alegre. Trinta artistas grafitaram uma extensão de 130 metros, trazendo mais alegria para quem mora ou passa por ali. Dona Jussara adorou o novo visual. Eu moro há 50 anos aqui e nunca houve uma... isso aqui dá para dizer que é uma revolução, né? Em termos de comunidade participando, que foi lindo. O trabalho em grafite foi uma demanda da comunidade da Vila São Miguel, através da Associação do Bairro, que está inserida no projeto Porto Alegre Resiliente. Uma iniciativa da Fundação Rockefeller nos Estados Unidos, que propôs a capital gaúcha criar estratégias de resiliência, ou seja, um plano de ações coletivas ou individuais para tornar a cidade melhor. O próprio Cidade Resiliente abriu uma porta para que as comunidades apresentassem um projeto para a sua região. Quando me falaram dessa possibilidade de, bom, está aí a oportunidade de que aconteça esse grafite no muro do presídio e contemplar não só esse morador, mas os que moram em toda a região e buscar uma conscientização sobre aquele espaço, se apropriando à comunidade. Um encontro promovido pelos organizadores do projeto reuniu especialistas sobre o tema. Em pauta, os desafios de criar propostas para a construção de uma sociedade melhor. Porto Alegre é uma cidade que tem uma força muito grande de participação. E isso faz com que nós entendamos que os desafios, eles são fáceis de serem vencidos. Nós identificamos que é uma cidade onde as pessoas vivem bem, mas a qualidade de vida não é igual para todos. Então, reduzir as desigualdades sociais fica sendo o nosso principal desafio. Ações como esta dos moradores da Vila São Miguel só dão certo quando as pessoas se ajudam umas às outras. Uma atitude coletiva que é considerada fundamental para a filosofia budista. Quando as crises surgem, o que vai acontecer é que surge compaixão, surge amor entre as pessoas, elas se ajudam. Isso é a base central da resiliência. O projeto Porto Alegre Resiliente deve ser finalizado em 2016. Até lá, os moradores da Vila São Miguel querem concluir a grafitagem de todo o muro do presídio central. Uma das principais obras do pré-modernismo brasileiro, Os Sertões, narra o confronto que ficou conhecido na história como Guerra de Canudos. Mais do que isso, o livro é um relato geográfico sobre o sertão nordestino e também antropológico sobre a vida do sertanejo. A obra foi escrita por Euclides da Cunha, que cobria a guerra para o jornal O Estado de São Paulo. E esse livro é o tema do comentário do apresentador do programa Tons e Letras, da FM Cultura, Luiz Gil. Sem dúvida nenhuma, é uma das grandes obras, um dos clássicos da literatura brasileira, Gil. Boa tarde. Boa tarde, Lê. Olha, é assim, muito em função do que disse o professor Afrânio Coutinho, certa vez. Ele falou que esse livro aqui fez com que o Brasil olhasse para o Brasil. Em especial os intelectuais, que tinham um olhar muito voltado para as questões europeias, para a cultura europeia. E é importante dizer que também é um clássico, porque ele tem um trabalho de linguagem muito importante, muito rico. Além de abarcar, de misturar elementos do jornalismo, como tu falasse, ele foi cobrir esse evento. E também das ciências, né? Sertões foi escrito em 1902, foi publicado em 1902. E já garantiu um grande sucesso para o Euclides da Cunha. Trata exatamente dessa questão desse evento lá em Canudos, no interior da Bahia, né? Era uma comunidade comandada pelo Antônio Conselheiro. E eles tinham algumas peculiaridades. Eles não queriam pagar impostos e também eram contra a república, que recém tinha sido instalada aqui no Brasil. Eles eram a favor da monarquia. Isso é alguns, rapidamente, alguns itens que levaram a esse conflito, né? O pessoal do interior, os políticos da Bahia, ficaram contra o Antônio Conselheiro. Então, tropas federais tiveram que intervir nesse conflito. Bem, o livro, ele é dividido em três partes, né? A Terra, o Homem e a Luta. A Terra, ele faz um texto basicamente científico, falando da topografia, da vegetação, das rochas, de como era esse cenário. A segunda parte, o Homem, ele fala da figura, do tipo físico, do sertanejo. Inclusive, tem uma frase célebre, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. E a terceira parte do livro, na minha opinião, a melhor e é a mais intensa do livro, a luta, fala justamente dessas expedições que o governo federal mandou lá para Canudos, no sertão da Bahia, para acabar com essa revolta, com essa resistência, né? As primeiras foram mal sucedidas, desorganizadas, eles não conheciam o local, era de difícil acesso o Canudos, né? Para chegar em Canudos, a vegetação, os insurgentes, né? Os jagunços, como eram chamados, conseguiam se deslocar facilmente por lá e rechaçaram três expedições. A quarta, que contou, inclusive, com o auxílio de militares do Rio Grande do Sul, aí sim conseguiu invadir Canudos e foi realmente um massacre. Milhares e milhares de pessoas foram mortas nesse episódio aí de triste lembrança para o Brasil, né? Com esse livro, o Euclides da Cunha garantiu seu lugar na Academia Brasileira de Letras, fez muito sucesso o livro, inclusive fora do país. Ok, Lívia? É isso. Tá certo. Muito obrigada, Luiz Gil, por mais essa dica de literatura para os telespectadores aqui do Canal Aberto. Boa tarde para você. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram Um solo suportou sua voz Não lhe deixou falar Mas eu gostei E não conhece ou nunca ouviu falar do simpático bairro Bonfim. Localizado na área central de Porto Alegre, o lugar é conhecido por ser uma área de casas, apartamentos e pequenas lojas. Mas o cenário nem sempre foi assim. Em meados dos anos 1970 e início dos anos 80, o bairro foi o berço de uma enorme agitação cultural e a história da boemia na capital dos gaúchos. Você já imaginou um Bonfim desse jeito? Se a resposta for não, possivelmente você tem menos de 45 anos. Agora, se a resposta for sim, é sinal de que você pode ter vivido nos tempos de boemia do bairro. Lugar preferido de artistas, estudantes e das figuras mais alternativas. O Bonfim ganhou fama por ser um espaço de expressão da juventude. Gente que seu Hildo viu de pertinho. Atendente da lancheria do parque, uma das mais antigas da região, ele lembra com saudades dos personagens de antigamente. Muito artista, atores, estudantes da URGS, pessoal que vinha para debater mesmo, para trocar ideias. Era uma integração diferente, onde as pessoas eram mais abertas ao diálogo. E são tempos como os da memória de Hildo que agora ganham as telinhas do cinema. O documentário Filme sobre um Bonfim, dirigido por Boca Migoto, conta em 88 minutos as aventuras de um dos bairros mais famosos da cidade. Esse filme quer mostrar um pouco da nossa história aqui em Porto Alegre, nossa história urbana mais recente, né? Que é uma história que está bastante relacionada, enfim, aos eventos culturais que surgiram a partir dos anos 80, muito em função da redemocratização do país e do acesso a novas tecnologias, também consequência da redemocratização de certa forma. E que, embora tenha ocorrido durante um pequeno espaço de tempo, no início dos anos 80, foi tão forte, né? E se caracterizou como um movimento cultural que acabou influenciando muita coisa do que veio depois e continua se influenciando até hoje, né? O lançamento do filme ontem reuniu inúmeras pessoas no Bar Ocidente, outro ícone do Bonfim. Alguns eram espectadores de um tempo distante. Outros estavam ali para relembrar o passado e reencontrar amigos. Veio um filme sobre o Bonfim naquela época dos fins dos 80, né? E eu estava inserido nesse contexto, vamos dizer assim. Eu vou rever vários amigos que vão aparecer aí. A expectativa é reviver toda aquela cena que aconteceu aqui no Bonfim, né? Nos anos 80, que originou uma cena cultural, que muitas bandas, muita cultura, né? Então, todo o pessoal que está aqui está esperando se ver naquele momento, né? Mas e se o grosso da boemia saiu do bairro? Seu Adilar, colega de trabalho de Seu Wildo, tem uma boa explicação. Mais espaço para diversão, onde tem mais um ambiente diferente. Como aqui o bairro se tornou pouco, poucos lugares de restaurantes, casas que fazem festa de noite, aí foram para Guete, né? Que tinha mais espaço, que ficavam até de manhã. Aí já começou também lá a diminuir, foram para a Cidade Baixa e continuam até hoje. O documentário ficará em exibição no Santander Cultural até o dia 2 de setembro, em diversos horários. Depois, ele será exibido na Casa de Cultura Mário Quintana até o dia 9. O Canal Aberto volta amanhã, ao meio-dia e 30. Entre nossos assuntos, vamos saber mais sobre transtornos alimentares. E no quadro Gastronomia, os pratos à base de trigo. A gente encerra com mais imagens do filme Bonfim. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. Berlim, Berlim, Bomfim, Berlim, Berlim, Berlim Já vejo casas ocupadas, as portas desenhadas No verbo eu sou o muro da Mauá Os velhos nos tapas, o bar João em plena caita strass A soca violenta desse parque O cinza da cidade, partindo verde ao meio Cheiros peculiares ao destino De um bolo de concreto Repleto de chancro de rock and roll